O que foi só eu pegar no cavaquinho? Cadê eu bater? Mas se eu contar o que que pode, eu caio o vaquinho? Os homens não vão crer Quando ele fere, fere firme e me dói que ele Quando ele voca, não aparece, eu pego ele Quando ele fere, fere firme e me dói que ele Como é que é? Quando ele voca, não aparece, eu pego ele Olha que foi só eu pegar O que você acha? Olha que coisa éprecente! Quelle a melhor a vida? Isso é uma malha, e a gente da cama? Qual que eu acho que eu sou eu? Eu sou eu e a 3 anos. Estar na cama, não tem tempo para poder Na cama, está aí. E que é o leir? Você émergulado? A mulher do vizinho A mulher do vizinho Veneno é com o meu cavaquinho Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo Se alguém pisa no meu calho, eu puxo, puxo o cavaquinho Pra cantar de galói que foi só pegar Mas só contaram o que que pau que o cara vai ter Quando ele fere, fere, firme e me dói que nem Tá acabando, cheio? Quando ele invoca, até aparece, pega não Vamos afinar! Quando ele fere, fere, firme e me dói que nem E dói que nem Quando ele invoca, até aparece, pega não Um pega não Quando ele fere, fere, firme e me dói que nem E dói que nem Quando ele invoca, até aparece, pega não Um pega não Quando ele ferre, ferre, ferre...